Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera. Estamos eu meu personagem, hoje estamos aqui com mais um vídeo pra vocês da nossa série Iniciantes e continuando aí depois de alguns dias sem trazer vídeo. Desculpe aí galera, a gente vai trazer mais vídeos, prometo pra vocês, mas é o seguinte, estamos eu e o Predador aqui, né Predador? Ei, bom dia. Aí ó, bom dia, bom dia pra galera aí que tá acordando cedo em pleno feriado, mano. Se tem algum tonto pra acordar cedo é eu. Somos dois. É, não tem o que fazer cara, feriadão, acordar cedo, mas é assim né, pras outras pessoas é feriado, eu vou trabalhar né mano. Pera aí, hoje é feriado? Hoje é feriado, é não sei o que de Minas lá, Revolução de Minas, sei lá, alguma coisa do gênero aí. É o povo lutando por alguma coisa né, aí deu esse feriadinho pra nós. Bom galera, é o seguinte, a gente tá indo atrás de um novo dino que foi adicionado aqui no mapa Ragnarok, mas isso daí não conte que é respawn né, é normal, foi adicionado né, pelo ADM e ele colocou aqui aquele Basilisk, que é a cobra gigante lá do Aberration né. E é isso aí né. É isso aí né, acho que é Basilisk. Basilisk, uma coisa assim, mas tá indo atrás dele cara, tá indo atrás dele. Eu tô indo em direção ao deserto, que é o local de respawn dele, e vamos ver o que acontece, vamos tentar domar um logicamente que eu vou tomar na Tarraqueta, porque a minha base tá muito, mas muito distante daqui, e eu não sei nem como que eu vou fazer pra trazer viu, Predador. Ah, deixa eu ver aqui, tem que pegar um Quetzal, você não tem Quetzal né. Não, não tem Quetzal tem nada, você tem Quetzal? Tem, vou pegar aqui. Ah, e qualquer coisa, o que que eu faço, eu dou um Ancline nele, aí depois você leva lá pra mim. Tá, deixa eu, deixa eu só colocar umas plataformas nele aqui. O pessoal aí tava falando como que faz pra entrar no server galera, vocês vão entrar no Arkport BR, né, aonde vocês vão tá entrando de boa. A gente fez algumas modificações aí, que no caso, as modificações foram feitas do que? Os drops, né, no caso o drop roxo, se eu não tô enganado, ele contém as celas de todos os dinos do Aberration, porque os dinos do Aberration foi adicionado aqui no mapa Ragnarok. Então, ah, o obelisco, o obelisco não, o drop vermelho, que no caso era uma coisa, agora mudou cara, é outra coisa, não sei nem o que que vem, mas vem coisa boa cara. E tem um azulzinho aqui ó, diferenciado hein, ô, apredor. Hum? Diferenciado? É, aquele drop diferente de azul. Que tem aquele círculo em volta dele? Isso. Hum. Interessante hein. Eu só acho que não vai ficar legal aqui, o jeito que eu fiz aqui, mas tudo bem. Olha, eu tô tentando, pior que esses drops, filha da mãe, tá dropando só onde é que não pode cara, só em lugar, sabe, difícil, tá ligado? Não, pensa no que eu tô apanhando aqui agora, de novo ó, é normal isso aí viu pessoal, se o vídeo não tiver alguma coisa fazendo cagada, não é vídeo do tio metralha mano, então... Olha lá, ó, agora dá pra me pegar não mano, eu vou cair aqui, agora dá eu acho, eu vou tentar mano, tem roupa de metal aqui, tinha roupa de metal no azul, vamos ver, bom galera, vamos ver se a gente consegue achar, Agora a gente precisa só ver aqueles ratos né, que é no caso o whole hat né, que o pessoal fala né, o rato rolante, tem também aquela, aqueles outros bichos lá que parecem uma hiena, sei lá mano, é, os bichos meio violentos E aqui tem umas basezinhas mais ou menos hein ô, Predador Tem base, tem uma base forte aí cara Tem, tem umas pardelas aí cara, vamos ver se o pessoal vai continuar jogando aí mano, O servidor tá bom cara, o pessoal tá, a gente é, tá tentando dar uma divulgada aí pro servidor notar cara, esses dias aí bateu aí umas 20 pessoas né, então... É, bateu 21 Então, temos umas vagas, tem vaga aí pra 32 players, então quer dizer, vale a pena mano, vale a pena Deixa eu ver aqui O ADM aumentou, de 3 foi pra 4 pessoas, foi tribo Ah então, agora é 4 pessoas, tribo né É, tá 4 Ó, achei um aqui ó Achei um aqui, só que eu não sei se só um ovo vai dar mano, possa ser que eu, que eu me lasque aqui, deixa eu ver Ah, vou dropar aqui Vou dropar isso aqui só pra mim ver Pra não apertar o botão errado Eu vou tentar pegar um também Ó, bom galera, é o seguinte, pra vocês domar ele, vocês vão... Vocês vão fugir desse escorpião que tá tentando me atacar primeiro? Você foge primeiro do escorpião, tá ligado? É Dá uma empada na área primeiro E aí, eu vou dar uma olhada aqui, como é que tá Nossa, o que o... eu não sabia que o... me fala a quibo desse bicho aí, é um ovo Como assim você fala? O que é isso? A quibo dele É aquele ovo do... do... do Rock... que que é? Rock Drake É Ah, Rock Drake né É A quibo dele é esse Eu nem sabia disso Não é, eu tenho Esse bicho chato mano Vou arrumar, vou pegar o ovo do Drake pra dar pra esse bicho aí Nossa, tem que ser um ovo bem fraco hein Ah, eu no caso aqui, eu tive que fazer os do... dos hacks que eu tenho aqui Porque... não tem muito o que fazer E fora que teve alguns inscritos mano, que deixou uns dois hacks lá pra mim, lá level alto, lá na porta lá E lá, presente pro metralha Eu ia até gravar, mas eu acabei esquecendo de gravar Mas o pessoal vira e mexe, tá me dando presente cara, no servidor aqui Aí sim É, pra você crescer, pra você crescer É Vamos raidar o metralha Vamos raidar, vamos fazer o metralha... vamos fazer o metralha... perder a linha Deixa eu ver aqui Bom, ó, é o seguinte É... agora eu limpei toda a área aqui Vou jogar esse ovo aqui Tá louco, eu só tenho... dois, três só... Cadê o outro? Pronto, joguei o ovo Agora o que que você faz galera? Vocês vem e chama a atenção dele Vem, vem Fih É bom... bom saber porque eu nunca dormi esse bicho aí cara Achou? O que deve? Você bem achou aí Vixe, achei um level alto aqui, mas o bicho não veio cara Ah, tá atacando... Quer saber... Quer saber de você não hein Ele tá atacando uns bichos ali, ó Com aqueles abutres chatos, mano Deixa eu pegar o ovo de volta aqui, vai que o ovo, né Cadê ele? Tá atacando geral lá, ô... Prorelador Ó, mano, tá de brincadeira que esses abutres foi enchendo... Ó, eu limpei a área pra não ter dor de cabeça e aqueles abutres foi atacar ele, mano Olha só que coisa linda, pessoal Ah, eu não sei bugar essas plataformas nesse quenço, cara Nossa, que coisa chata Ah, os abutres tá indo atrás de mim agora, isso é bom Meio abutre Meio abutre Meio abutre Se não, cara E vamos atrair ele pra cá Não Ui Ui Eu não quis pegar o ovo não, cara Vou tentar fazer o que você fez Eu não quero pegar o ovo não Nossa, a pipe está burduada Eu acho que vou pegar o ovo e vou jogar perto dele Se ele for igual aquelas cobras normal, joga em cima dele para ver Ai, comeu Não Comeu? Não Ele está querendo comer o ovo não Vai, come o ovo aí, cara Acho que ele não está com fome, se eu sei Ou o sistema de domesticação dele foi modificado aí Sei lá Não sei lá Não é porque tem que deitar ele então Não, deitar não Aí não dá, né Olha, comeu o ovo, olha, comeu o ovo Não, não come, não come, cara Esse ovo aí Come o ovo aí, cara É o ovo de que você está colocando? De Rex É, eu estou com um de dragão aqui Vamos ver Achar um aqui, olha lá o de dragão Se ele comer dragão, tem que ser dragão então Não, era qualquer ovo que a gente fazia lá Não está vindo não, pessoal Bom, vou pegar esse ovo aqui de volta Deixa eu só matar esse Baguinho que está vindo aqui Bom, acho que esse daqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou ver se eu acho outro por aí Vou soltar bem em cima dele Esse daqui Isso, esse aí é o perto da água Vai mais para a direita então, acho Se você sentir da montanha Da esquerda, mais para a direita tem Eu tinha alguns aqui que eu tinha visto aqui Deixa eu ver se a gente acha algum Não, ele... Bom pessoal, ele vai dropar no deserto, tá ligado? Isso aí é certeza Olha, já achei mais um ali É, deixa eu ver Não, não é Nossa, esse aqui Esse aqui Podia modificar essa velocidade desses bichos, cara Por que você sabe? Nossa, não tem a ver, cara O Quetson é muito lerdo, cara Não, o Quetson é Meu Deus, como que pode um bicho desse Com uma asa desse tamanho, você tá um lerdo Nossa Achei mais um aqui Cadê? Cadê? Onde que eu vi outro? Pra cá que eu vi Vai pra cá Vai ficar na cara dele, ó Na cara O ovo caiu bem Será que tem que jogar e não deixar de ver você? Será? Não sei Não sei, mas não tem como Não sei, mas não tem como Hum, tem um aqui, ó Vamos ver Que leve que esse aqui Não sei 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 Nossa, tá arrancando 400 Então só a baforada dele, mano Vou tentar chamar a atenção dele Depois jogo o ovo no caminho dele É, não tá indo não, mano Tá difícil, tá difícil, pessoal Tá domando, tá difícil Já se distraiu com outra coisa Já se distraiu com outra coisa lá, deixa eu Ele se distrai muito com aquele negócio lá Com aquela E o ovo de dragão, deu certo? E o ovo de dragão, deu certo? Vou colocar agora Eita ferro, ele me viu Vamos jogar o ovo aqui Joguei Esse foi o ovo de dragão o menor, né? Então, não sei Ah, o ovo ficou flutuando Meu Deus Bugou? Ai Ficou flutuando Pinhaca Caramba, mano, ele deu uma burdoada em mim Foi tenso, hein? Foi tenso, hein? Caramba, velho Ele se distrai com aqueles Abutre, tá ligado? Hum Deixa eu ver aqui Vamos jogar esse ovo aqui Ficar com o ovo, eu tô perdendo a vitalidade dele Vai chegar uma hora que vai morrer esse ovo, cara E aí? E aí? E aí? Vai, come Come, come Não tá comendo não Não, né? Bom, pessoal Tem que descobrir o que pode ser Comeu? Pera aí, pera não O ovo tá ali Tem dois aqui, cara Tem dois aqui, cara E aí, cara Ele passa do lado pro ovo Nossa, levei trezentos e pouco de dano Tá louco Come o ovo, praga Pera aí Ele já distraiu ali Já, já Tá louquinho, já Vou jogar mais um ovo aqui no chão Já dois ovos, vamos ver Joguei um de fogo Joguei um de pozo Eu tenho um de raio Deixa eu ver É, ele não pega o ovo não, pessoal Será que é deitando ele então, mano? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu não sei Eu vou tentar aqui, mano Come o ovo Ué, não come Não pega o ovo Vem, cara Aqui é da hora ter um bicho desse aqui É, hein? É Bom, pessoal, voltei É o seguinte, tô voltando pra base Sem sucesso Não sei se é pelo fato dele ser respawnado aqui no mapa No mapa aqui Ser colocado, entendeu? Porque é o seguinte Você muda o código fonte do jogo e muda o local Só que o respawn ele continua basicamente o mesmo sistema do jogo Ele respawn em vários lugares, né? Que nem no caso ele é deserto Carquinos ele vai respawnar no pântano O Rock Drake nas cavernas Dentre outras coisas, né? Então a gente precisa avaliar o seguinte É, o porquê que ele não tá comendo ovo Já tentamos ovo de tudo quanto é tipo de dino E fertilizado e nada Então eu vou buscar outras alternativas Quando a gente conseguir domesticar um Eu vou trazer pra vocês o vídeo completinho, né? O Predador, você tentou de tudo também, né? Até na flecha, né? Ah, na flecha, dardo Ele não deita também Não cai Ele não tem nem torpor pra você ter noção Se você olhar pela lupa lá Você olha lá e não tem muito o que fazer Basicamente é se o cara colocou ele E não domesticar não adianta ter ele no mapa, né? A não ser se fosse só pra dar uma zoeira, né? Deixar ele aí como um bicho mais pra Dar uma dificuldade na hora de farmar essas coisas, entendeu? É, eu tô vendo que só acho o ovo do Drake É, porque na caverna, nesse caso Você conseguir achar, você me fala aí Que daí eu já vou pegar e vou Vou ir atrás também E mostrar a localização que eles estão respawnando, né? Porque na grande realidade É aquela caverninha onde tem os dragão, né? Isso, é Pelo menos pelo que eu tava lendo lá Quando você modifica o mapa Ragnarok Tem os locais de respawn, né? Que nem no caso, que nem eu falei O Carquinos no pântano O Basilisk no deserto O Hall Hatch na... Como é que chama? Na Redwood E o... Aquela Hiena também na Redwood E se eu não tô enganado O Rock Drake na Ravina também deve ter, cara Eu vou dar uma passada aqui na Ravina pra ver Tô aqui perto mesmo Dá uma olhada, quem sabe eu acho alguma coisa Só que o problema é que tá ligado, né mano? Eu tô com um piteirinho aqui Ah, vou deixar, cara Vou fazer um vídeo separado só pra... Pra dar uma... Uma... Uma buscada nessas novos itens Aí depois eu trago um vídeo mais explicativo Pro pessoal É... Até como o domestic... Até como vai domesticar, né? O... A... O Basilisk, né? No caso, a cobra gigante lá Que tá difícil, cara Bem complicado mesmo Não vai ter jeito, não Pra domesticar ela A gente tem que ver se realmente foi habilitado Na hora que colocou ela no mapa Se realmente foi habilitado o sistema de domesticação Com ovo fertilizado Desculpa aí, galera Tô até tossindo aqui Ou não Mas se o predador conseguir Ele vai falar pra mim A gente vai trazer o vídeo, cara Que isso, cara? Dragão 527 Que isso? Tô louco? Level alto pra caramba, hein? Que aí? Aqui? O bicho não morre nem a pau Ah, não? Ixi, então já era Quem vai morrer eu sei, hein? Tem coisa errada aqui Ele vai morrer você Não sei não, hein? O que você viu isso? 500? Nunca vi Ai, corre Tá vindo uns... Tá vindo uns dinos Level alto, né? Ah, eu nunca vi Eu já vi 400 Mas 500? Eu tô... Eu tô... Eu tô cego Não, eu acho que deve ser isso aí mesmo Eu tô velho demais já Cara, tem umas basezinhas aí full... Full tech tier, cara Já O pessoal tá... Tá aproveitando bastante o respaldo dos drops, né? Tá uma briga feia de PVP Os cara tá brigando aí Pegar um... Um drop aí É, só que agora ficou um pouco mais difícil, né? Que o... Que o... Do... Do... 612 Ô, louco Ah, então tá basicamente um servidor modificado igual o PC, cara O PC que vem esses level absurdo aí Eu vou... Eu vou... Eu quero achar o ovo Se você achou isso aí, tem um ovo bom aí, hein? Tem... Eu vou até procurar Que isso Eu pensei que era... Que era 60 e pouco Não, é 600 e pouco mesmo Meu Deus do céu Difícil matar esses bichos aqui, gente Quanto dragão magista É dragão em cima do outro, né? Tem... Eu tô tentando jogar isso tudo pra cima Tirar isso da... Da caverna aqui Tá difícil Olha lá, 578 Nossa É isso mesmo Nossa Gente Consegui matar um E esse de raio aqui Eu quero esse aqui, ó Levo com o CF de Deus Você gosta do... 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 Do dragão de raio? Ah, fi... O melhor que tem ele Pra raid Eu acho ele o melhor Ainda desse level aqui ainda, fi? Ha! Hum Imagina que loucura Esse aqui deve ser level alto, cara Ah, vai ter uns par dele aí Ó... Bom, pessoal Vou fazer o seguinte Vou tá finalizando o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tentei trazer pra vocês Domesticação do basilisco Mas não deu certo Ah... Ah... O bicho é muito violento Muito, muito, muito mesmo Ah... Não dá nem pra chegar perto Uma batidinha que eles me der O torpor já vem Que já vem milhão Então... Eu resolvi não arriscar, tá? Então o que que a gente vai fazer? Eu vou tentar trazer um vídeo Logo mais Fiz até um sistema aqui, ó Pra mim tá... Tá chocando o ovo aqui Chocando não, né? É... É... Fazendo o sistema do acasalamento Não deu muito certo Porque, como eu havia dito pra vocês Eu fiz o ovo Choquei o ovo Choquei não Fertilizei o ovo Fiz o sistema de fertilização Mas, infelizmente Na hora que chega lá Você joga o ovo O bicho não... Não vai nem a pau Então, tamo junto é nóis Valeu, Metagrame Com mais um vídeo pra vocês E valeu aí, Predador Falou, Metagrame E valeu